Música São 11 horas e 23 minutos, deixa eu mandar um beijo pra Júlia Letícia, pro Matheus e pro Ângelo lá do Nova Vitória Um beijo, peixinho, coração explode, vamos mandar aqui Hummm, ah, beijo, peixinho, coração explode Já chegou a minha foto da Laurinha? Ainda não, daqui a pouco a gente vai trazer aqui a foto da Laurinha pra você que tá aí do outro lado Que é a filha da Paulinha, todo mundo ruim, é porque todo mundo é muito carinhoso Enquanto isso, bora falar de assunto sério, viu minha gente? Preste atenção, uma delegacia abandonada no Morada do Sol, na zona centro-sul da capital Tem tirado o sono dos moradores da área Esse assunto, inclusive, já foi debatido aqui no nosso programa da comunidade E é um assunto que a gente não pode calar O prédio está com as obras paralisadas desde 2014 Tudo pronto, tudo pronto E agora ele já tá sendo depredado O local esconde assaltantes e usuários de drogas Vamos conferir na reportagem Portas arrancadas Portas arrancadas, sistema elétrico danificado, pichações, mato alto e muitos entulhos espalhados pelo chão Quem vê o cenário de abandono dificilmente acredita que o prédio é, na verdade, uma delegacia O 16º distrito integrado de polícia deveria atender toda a área do Morada do Sol Além do bairro Adrianópolis, o que não aconteceu Abandonado desde 2014, o prédio que custou mais de 4 milhões e meio de reais aos cofres públicos Nunca chegou a ser ocupado pelos policiais Ah, eu acho que isso aí é uma coisa muito errada, né E poderia, é uma coisa que a gente precisa, né Aqui nesse, aqui Pelo menos aqui nessa área aqui, né A gente precisa muito de um policiamento Segundo os moradores da área, a delegacia é usada por moradores de rua como ponto de uso de drogas E isso aumentou o número de assaltos na região Sim, totalmente segura Porque aqui, como vocês podem ver, é só movimento de carro Poucas pessoas passam num horário desse E nós estamos à mercê Além disso, os roubos não acontecem só no entorno do prédio Dentro dele também Vasos sanitários e parte do forro do teto foram levados Ah, bom, é lamentável, né Porque a violência está cada dia mais presente nas nossas vidas E, infelizmente, é triste ver uma situação dessa Né É bem deprimente, pra falar a verdade Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado Disse que a obra foi paralisada nas gestões passadas E que está finalizando o processo burocrático para retomar os trabalhos A obra é de 2014, como a gente trouxe aí na informação E a gente está vendo aí o nosso dinheiro sendo levado por usuários de drogas Por assaltantes Por pessoas que não têm compromisso nenhum com o poder público Não têm compromisso nenhum com os cidadãos Porque, afinal de contas, se roubam pessoas, por que não vão roubar um prédio que está abandonado? O prédio estava pronto para entrega Novo, a gente está vendo aí que ele tinha toda uma estrutura de forro Tinha vaso sanitário Fiação A gente está vendo tudo sendo levado Vê o forro destruído A vidraça quebrada A janela quebrada Mato alto Isso é um descaso, gente Com dinheiro público É óbvio que a gente não pode atribuir essa responsabilidade A administração que assumiu agora em outubro do ano passado A gente não pode dizer que a culpa é deles Obviamente, porque eles estão tendo que fazer aí Tem que chegar e tem que ir arrumando a casa Agora, a gente está arrumando a casa do que está bagunçado Porque toda casa sempre tem uma bagunça Sempre tem alguma coisa para ser ajustada e para ser organizada Agora, a gente não pode ver ou deixar de comentar Esse tipo de empreendimento público Imóvel público Porque é isso que é o 16º Distrito Integrado de Polícia Abandonado Abandonado E olha que a gente bate muito aqui em denúncia da comunidade Que reclama de terrenos de pessoas privadas Abandonados também Terreno com mato alto Terreno com, de repente, uma casinha que está lá largada E que serve de ponto de venda de droga Ouso em dizer Ponto de venda de droga Ponto de esconderijo para quem está fazendo assalto Para quem quer fazer emboscada Para as pessoas que estão transitando por aquela rua Porque esse mato alto aí Um ladrão se esconde E começa e ataca a primeira pessoa que vê na rua Que está passando às 6 da manhã Que é quando não tem movimento Que tem que ir para as casas para assumir o trabalho Quem é diarista Quem é babá Como a gente está vendo aí Quem é empregada doméstica E essa é uma rua, é uma avenida Que é uma avenida de fluxo, de trânsito Ou seja, muita gente passa por aí Muita gente pode correr o risco de ser assaltada E passa por aí Só que o volume de pessoas vai aumentando no decorrer do dia Porque cedinho é só aquele pessoal que está assumindo seus serviços Então tem que se resolver Tem que resolver e o mais rápido possível 11 horas e 27 minutos A gente segue com o programa da comunidade aqui Você que está aí do outro lado fica ligado Que a gente vai trazer mais uma dica para você Dica de saúde Presta atenção Vem cá comigo Gente, olha só Nós que somos mulheres temos um problema sério com a osteoporose A gente precisa se prevenir contra a osteoporose Você sabia que essa é uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos Provoca dores, deformações na coluna E é uma das principais causas de fraturas Por isso você não pode tomar qualquer cálcio não Para prevenir a osteoporose Essa aqui que é a solução Olha, tome calcitran Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu sentia muitas dores na coluna e na região lombar Daí resolvi ir ao médico E ele diagnosticou o começo de osteoporose Comecei então a fazer a reposição de cálcio com calcitran Foi uma bênção As dores em pouco tempo foram sumindo E hoje eu me sinto muito bem Calcitran é excelente Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran Você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz Tome calcitran MDK É esse aqui, olha Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran Tome calcitran O cálcio certo para você não se arrepender depois Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque calcitran por outro cálcio Olha só gente, vambora lá Vambora falar de conta de energia elétrica Porque todo mundo que paga como eu, por exemplo Presente aqui estou É um prejuízo danado, né? A partir desse ano a tarifa branca começou a valer E ela promete reduzir as contas de energia em até 8% Veja como a tarifa Também chamada de bandeira branca Funciona aqui no estado Marcos já fez de tudo para economizar em casa Mas não tem jeito A conta de luz continua lá em cima Na minha casa dá mil reais todo mês E a gente busca baixar essa energia Só que não consegue O mais barato que nós conseguimos pagar Até agora foi 800 reais Por isso a possibilidade de ter um desconto Na energia elétrica agrada Diminuindo um pouco as cobranças de energia Seria muito bom para o povo brasileiro Porque está tudo caro, cara Gasolina, gás Todo dia aumenta as coisas E o povo brasileiro continua sofrendo Nesta sorveteria onde funciona a fábrica e o comércio A conta de luz chega a quase 30 mil reais E aí, será se tem como baixar esses consumos? Desligar os equipamentos da tomada Pode ser o primeiro passo para quem quer economizar Se você faz isso com frequência Já pode pensar na tarifa branca da Anel Mas um detalhe Ela só vale para novos clientes Ou para aqueles que gastam em média 500 kWh ou acima disso 500 kWh dá uma conta de em média 400 reais por mês Aqui no Amazonas O valor do consumo vai variar de acordo com o horário Fica mais barato se economizar energia No intermediário De 7 da noite Às 7h59 da noite No horário de pico Das 8 até às 10h59 E de 11 a 11h59 Quando volta para o intermediário No restante do dia Será bandeira branca É neste período que a Anel aconselha Que o consumo seja maior Para quem aderir à tarifa Nos finais de semana e feriados A bandeira branca vai durar às 24h Alane sabe que a sorveteria está dentro do perfil Mas ainda está pesquisando Geralmente nós aqui Trabalhamos com sorvete Precisamos sempre desligar as luzes Tirar algumas coisas da tomada Ligar a certo horário O ar-condicionado Para que possamos economizar mais Agora é preciso ficar atento Aos horários viu Porque se não economizar Nos períodos de pico Vai pagar é mais caro É que de 80 centavos O kilowatts hora Vai passar para 1,72 Justamente porque o montante De consumo do cliente Vai ser nesse horário E aí acaba a tarifa sendo mais cara E com certeza no final do mês Vai ter um valor maior a pagar Já para quem se controlar A economia pode ser de 8% Porque no restante do dia O kilowatts hora Vai passar de 80 centavos Para 72 Apesar de estar em dúvida Alane sabe que por enquanto Isso vai ser difícil para ela Vamos ver se ainda vai ser bom Ou não para o comércio Nós trabalhamos com sorvete Vamos ter que pesquisar Para saber como nós vamos aderir Para quem se enquadra No perfil tarifa branca A troca dos contadores de energia É gratuita A substituição do medidor Quando a visita Que fosse realizada Para fazer a troca Vamos identificar Se o padrão de medição Ou seja, o padrão De estar o medidor Esteja adequado Caso tenha alguma Não conformidade no padrão O cliente terá que fazer A adequação necessária Para poder sim receber a medição Independente da tarifa A regra para gastar menos Continua sendo a mesma Economizar Economizar E olha, eu vou dizer uma coisa para você De 11 da noite Até às 5 horas Até amanhã Às 17 horas Se eu não me engano De 11 da noite até de manhã Só quem vai conseguir trabalhar Vai ser quem é comércio Porque a dona de casa Uma pessoa que está trabalhando Que mora Não vai ficar acordada a noite toda Lavando roupa Passando ferro Não tem como de sonho De fazer isso, né? Então o comércio Que vai ter que criar ali Que não tem esse hábito O comércio que já não tem esse hábito Vai ter que criar esse terceiro turno Para fazer toda a produção industrial Durante a noite Para não ficar Para não cair Não tentar diminuir um pouco Reduzir um pouco essa conta Lembrando que Nilza Dona de casa Está dizendo aqui para mim Que eu Eu sabia que consumia Mas eu pensei que era um valorzinho Muito pequeno Mas a Nilza está dizendo Que tem consumo E é um consumo Que no fim das contas É significativo Aqueles objetos Aqueles equipamentos eletrônicos Que ficam na tomada Mesmo sem estarem ligados Sem estar em uso Por exemplo O microondas A régua que está ali Ligada na tomada Com os produtos Ligado Aquela luzinha vermelha Dos televisores Dos DVDs Daqueles transformadores Da televisão De jeito todo Do ar condicionado Que tem lá Aquele ledzinho Aquilo ali funciona Na base de energia Não é bateria E realmente Quando você vai chegar No fim do mês Pouquinho de cada De grão em grão Que a galinha chupapa Então é melhor A gente tirar mesmo Tudo da tomada Robson Fica ligado aí Viu Tira tudo da tomada Tá amor Quando sair de casa Sai primeiro Ele sai depois Quando sair de casa Pode tirar tudo da tomada Deixa só a geladeira Para não estragar a comida Por favor 11 horas e 35 minutos Hoje tem promoção Tem sorteio Da promoção Das lojas Salmo 91 O Emerson já está lá E vai trazer para a gente As novidades Da variedade Salmo 91 Emerson Eu estou diretamente Da loja Variedade Salmo 91 Aqui no bairro Cidade de Deus Na zona alert De Manaus Um mundo De material escolar Para você aproveitar E comprar Meu amigo Lunieri Está aqui Para falar um pouco mais Sobre essas novidades Essas promoções Na realidade Aproveitar logo no início do ano Para vir fazer as compras Do Volta a Isal É isso mesmo Emerson Olha atenção Você dona de casa Você papai e mamãe Traga a sua lista Aqui para a Salmo 91 E aqui tem tudo Emerson Tem lápis de cor Cola colorida Tem caderno Mochila Lancheira Tem papelaria em geral E tem promoção maravilhosa Para você nos visitar Hoje ainda E vamos falar dessa novidade Que ele me mostrou aqui Olha essa novidade Que nós temos aqui Na loja Variedade Salmo 91 Para você comprar hoje Minha amiga A Défone Faz a demonstração É uma caneta especial Ela escreve E não precisa de Error X Emerson Agora apaga a Défone E essa escrita Que tu fez aí Isso é uma caneta Isso é uma caneta Só tem aqui na Salmo 91 Olha só Apagou Não precisou Error X Não precisou borracha Olha só que legal Olha que bacana Olha aí Nilzinha Vermelha Vermelha Preta e azul Só tem aqui na Salmo 91 799 Isso é tinta gente Isso é uma caneta Mostra de novo Mostra de novo Márcia Baba Olha aí Olha é muito legal Essa caneta Super prática Emerson Você risca Risca aí a Défone De novo Ela vai riscar aqui Essa é a nossa atendente Essa é a nossa atendente Aqui e aqui você vai encontrar Um atendimento personalizado Traga a sua lista Que aqui tem Eu também faço o desafio Você que está nos assistindo Traga a sua lista Estou lá Que aqui está barato E é o menor preço de Manaus Tem mais E o preço Vamos falar do preço Dessa caneta Quanto? 799 na promoção Volta às aulas É aqui na Salmo 91 Pronto O que mais nós temos Caneta Bic Cristal A caixa com 50 canetas Apenas 24,99 E tem o corretivo Escolar Modelo caneta O famoso errorex 2,99 2,99 E também o lápis Número 2 Lápis número 2 Leve uma dúzia Por 2,99 Está barato demais E aqui na variedade Salmo 91 Olha daqui a pouquinho Nós vamos voltar Com um mega sorteio Da cozinha premiada Essa cozinha maravilhosa Para você É claro que fez as suas compras A partir de 50 reais Não é isso? Então você que é cliente Da Salmo 91 Participou dessa promoção Tem cupom Daqui a pouquinho É um sorteio Para você ganhar Um kit cozinha Uma geladeira Um fogão E uma máquina De lavar roupa Tudo isso ao vivo Então você que mora Aqui na Cidade de Deus Mora aqui no Jorge Teixeira Mora perto daqui Vem pra cá Que daqui a pouquinho Estaremos ao vivo Fazendo esse sorteio Eu estou aqui Estou ao vivo Agora volto contigo Olha só gente Encomenda A Bia vai fazer isso não A gente não pode fazer isso No bolo das pessoas Vamos pintar a bola A gente volta já já E aí E aí E aí Obrigado.